Oh, 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 bicho maluco, beleza. A coisa que me tem irritado nos últimos tempos são aquelas trintonas e quarentonas, sabem? Vocês sabem do que é que eu estou a falar? Aquelas mulheres trinta e talandres que dizem não, não, eu tenho 35 anos, mas sou bueda maluca. Não, não és, ok? Minha menina, não és. Ser maluca, ser maluca é acordares num descampado sem saberes o que é que fizeste nos últimos três dias, teres uma catana na mão direita, a mão esquerda algemada à estátua partida do Fernando Pessoa, teres a cabeça apoiada no corpo decapitado do Toy, três gramas de coca no bolso, pensares com o teu pai ou o Rasputino e o teu namorado ou o Napoleão, ok? Isso é ser maluca. Se ir à noite de 15 em 15 dias, embebedares-se com dois safários em escola, chegares a casa às duas da manhã, depois tens ido às docas com a tua amiga quarentona que diz, não, não, estou quarentona e estou divorciada, mas não preciso que há homens em casa. Não, os homens só deixam pelo, estou muito bem assim, mas que chora todos os dias no ducho e faz sexo anal no primeiro encontro, com a esperança que o gajo não se vá embora de manhã, isso também tem um nome, mas não é ser maluca, é só ser triste, ok? Tchau, tchau, tchau.